Bem-vindos ao Bulldog Nerd! A gente foi conferir o filme Midsommar, o mal não espera a noite. E aqui no Bulldog Nerd vamos fazer uma análise sem spoilers desse filme. Fica ligado aí! Bom, e esse é mais um filme do diretor Ari Aster, do excelente filme hereditário. Pois é, e nesse novo filme aqui a gente vê o casal, que é a Danny e o Christian, viajando pra Suécia junto com os amigos pra uma comunidade fechada. É, o objetivo deles aqui é participar de um festival do solstício de verão, né? Só que lá algumas coisas estranhas vão acontecer e as coisas não vão dar muito certo, né? Bom, e assim como o filme hereditário, aqui a gente tem um filme com um roteiro bem diferente, né? E se a gente for parar pra pensar, já começa pelo fato de ser um filme de terror passado de dia. É, o filme ele não usa aquele elemento fácil do escuro, né? Pra criar tensão, pelo contrário, né? O filme traz algumas situações ali chocantes, né? Bem as claras de dia, né? E o filme também ele nos traz um contraste ali entre cenas bem pacíficas e também essa sensação angustiante de que algo tá muito errado. É, o roteiro explora bem algumas situações inusitadas daquela comunidade fechada ali, né? E essa narrativa acaba nos trazendo uma sensação de desconfiança até que chega um momento em que coisas absolutamente bizarras acontecem que consolidam essa desconfiança. É, a partir de algum momento ali, coisas bizarras acontecem e um terror, um conflito psicológico constante ali, acho que começa a meio permear o filme. É, tirando o fato do filme ser, assim, no primeiro ato um pouco morno, um pouco mais arrastado, ele vai numa tensão crescente, assim, até coisas muito chocantes acontecerem. É, inclusive o filme aqui no Brasil tem classificação indicativa de 18 anos justamente por causa desse terror psicológico e do terror chocante ali de algumas cenas, né? É, talvez uma crítica que a gente possa fazer ao roteiro desse filme é que algumas situações que são extremamente bizarras elas podem acabar despertando um pouco esse ar cômico que eu acho que é totalmente não intencional e que acaba quebrando bastante a tensão e o terror, assim, do filme. É, mas já um ponto que eu achei interessante que o roteiro explorou bem aqui é a tensão entre o casal principal aqui e a tensão que eles vivem naquele lugar, né? E em algum momento ali, esses dois conflitos, essas duas tensões acabam se mesclando na história, né? É, e de atuações, se a gente for parar um pouquinho pra comparar com o filme hereditário que tinha Tony Colette, assim, como a grande estrela do filme aqui a gente tem um elenco mais jovem e bem equilibrado ali de atuações. É, são boas atuações, eu acho que a gente tem atuações competentes aqui e eu acho que o destaque pro casal principal ali é a Florence Pugge e o Jack Raynor eu acho que realmente eles entregam boas atuações pra esse filme, né? E a direção do Harry Astor também tá bem competente. É, em alguns momentos tem, como realmente a gente comentou aqui, algumas quebras de ritmo, né? Algumas cenas são montadas ali de maneira que elas trazem um tom cômico talvez não intencional, né? Mas de qualquer forma, eu acho que o diretor, ele é bem competente ao criar esse clima de tensão durante o filme inteiro, né? E visualmente o filme ampara bastante o roteiro, ele traz essa fotografia pacífica mas ao mesmo tempo ela contrasta com esse horror que tá acontecendo e isso faz a tensão do filme ficar muito grande. É, o filme ele tem uma identidade visual forte, né? Todo mundo vestindo branco, aquele lugar todo florido Mas rolando um contraste também com algumas situações chocantes que acontecem ali, né? E outra questão bem trabalhada aqui são os enquadramentos, né? Que são sempre bem interessantes. Além do trabalho de som e trilha sonora, né? Que tá muito bom. E esse é um tipo de filme de terror bem diferente do que costuma ser produzido. Claro, tem um outro problema de ritmo ali narrativo principalmente com relação ao roteiro mas que sabe trabalhar muito bem aquela tensão principalmente a tensão interior da personagem principal, a Danny com a tensão daquele lugar, né? Então essa dualidade é muito bem trabalhada ao longo de todo o filme. É, esse é um filme que não deve agradar todos os públicos mas a gente gostou bastante. Bom, e a nossa nota pro filme Midsommar O Mal Não Espera a Noite é 4,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E galera, não deixe de conferir as nossas lives que rolam sempre segundas, terças, quintas e sextas às oito e meia da noite. E até a próxima!